E a conservação das abelhas nativas, algo que está extremamente incipiente no estado, apesar de alguns bons avanços já terem sido feitos nos últimos anos, como por exemplo a publicação do livro vermelho do IAP. Então nós estamos de certa forma estudando, nós vamos estudar, nós temos tarefas como se nós estivéssemos realmente... No Brasil, bem mais recente, portanto a Federal do Paraná vai chegar a 100 anos atrás, ela tem uma outra natureza. O Paraná vinha de uma série de derrotas, tanto para a ação... Se separam e viram operárias individualmente, mas até esse processo elas ficam todas uma do lado da outra. Então aqui no estágio mais avançado, a imagem vocês estão vendo, a bolsa, onde elas enfiam o pólen e onde as larvas ficam nessa região. Vocês estão vendo que começam a se diferenciar algumas bolotinhas. Essas bolotinhas são as larvas em desenvolvimento. Próximo. Bom, aqui vocês estão vendo uma operária chegando com o pólen, ela vira de costas e enfia a bolotinha de qualidade. Não que isso seja a completa verdade, mas esse é o principal argumento para se fazer as unidades de conservação, para se manter áreas tão grandes de preservação, que a gente precisa realmente manter. A gente precisa de conhecer esse material. Então a pesquisa básica não precisa de necessidade de aplicação para existir. Então há 100 anos atrás, os caras não são... Uns 5, 6 anos para cá, dada aquela realidade que eu mostrei para vocês de degradação do entorno, passou a se focar muito na proteção do entorno, principalmente das nascentes dos rios que abastecem a bacia do Xingu. São povos que vivem com uma dependência extrema da água, dos recursos da água, sendo que praticamente todos os rios que abastecem a bacia do Xingu nascem fora da parte. O que é isso não é muito bom? Sim, R$ 500,00, E das outras estão na Sérgio, R$ 500,00. Boa, Nathão. Já está aí. Já está aí. Tanta dificuldade. Não é mais possível. Essa água da Sair está muito... Tem uns outros possíveis. Vamos filmar aqui? Vem aqui, meu Miringuaçu. Olha que bonita. Tá vendo? Isso. Você que é de Mandirituba, né? Sei. Aqui, qual que é? Miringuaçu. Vem aqui, pastor. Olha o Miringuaçu. Eu tenho Miringuaçu lá em Franca. É a plebeia, né? É a plebeia. Gostaram de minhas... Ah, me pegaram até também. E aí, pastor? Beleza? Muito bom. Campeão. Quer filmar aqui a colmeia, a família? Vamos, vamos. Muito bom, muito bom. Importante filmar a colmeia. Olha aí, olha aí. Olha lá, os discos de cria. Maravilha. Muito incrível, né? A organização. Pega, divide, deixa a metade com a mãe e a metade vai com a filha. Essa é a melhor técnica que tem. É a melhor em outras. Daí não tem... E a dada aqui, que seria? E a charela era, né? Camiveta, Edu? Aqui. Obrigado. O curso com ele, lá em Curitiba. Ah, então. E eu vou ver o Ederson manejar os Guaraipa ali. Valeu lá. E eu vou na própria... Tiozinho da mamela. Tiozinho da mamela. Então, a gente tem que evitar, né? Não abrir a caixa. A gente abre a caixa uma vez por semana, quando faz as multiplicações, né? Uma vez por semana e coloca o alimento na proporção adequada. Então, a... Voltando lá pela... Pra umidade, né? Então, ela não tem como pegar a umidade na natureza e não tem como a gente tá colocando tudo na hora, né? Isso prejudica ela. Então, a gente inventou, bolou um sistema pra cair a água por baixo da... Debaixo da madeira, né? Uma tábua grossa de madeira mole. Que dá isolamento também, apesar de estar um. A madeira mole, ela tem um furo bem no meio da tábua. Lá embaixo, aqui não dá pra ver, mas... Dá pra se imaginar assim. Ela tem um furo bem no meio, que é do tamanho de um pote. Daí, essa tábua é revestida com plástico. Um plástico mais grosso, né? Mais forte, né? Tem que ter cuidado pra não rasgar ele, porque ele vai ficar uma forma aqui, né? Ele é revestido a madeira só nas laterais. E o fundo, né? Daí, essa ponta de trás aqui... Passei a ponta do lado também, né? Ela... Ela vai receber a... A água que vai cair em cima da telha... Não, eu sou... Eu sou contra aquele gaúcho quanto que é a telha aqui, né? A telha vai vim em cima da caixa aqui, e a telha, esse quadro vai ficar por cima aqui, né? Um pezinho aqui, tá? A água cai... A água da chuva mesmo, né? Ela vai caindo, vai chutando... As poucos, né? Coisa grande, né? As poucos, a garoa, a umidade... Uma da unidade que dá ali já... Já junta água. Tanto é que tem água aqui... Dessa noite, já. Vocês olharem que dá pra ver, né? E... E essa umidade, ela vai entrar por baixo dessa madeira e vai encharcar essa madeira. Me falaram que era major... Não sei... Já foi... Já foi o dia, né? Já é. Já foi aberto, não. Já é quase coronel fúmulo, ele tá escondendo o jogo, cara. Eu fui desculpa... Eu não sabia que ele era. Um dia eu fui da terra dele fazer o vídeo. Eu não sabia. Eu fiz tanto da água que o sofre vai estravar lá, né? O instrutor, né? Ele falou, não, mas é porque o jovem é daqui. O que é esse jogo? Mas você trocou o lugar, né? Que joga desconfortável, né? Não, não, é que... Eu passei o meu, né? Você passou o meu também, né? Não, não, não. Dá pra solucionar. Mas é um problema com uma alarma de monstona. Você dá um sobrando... Sobrando, né? Não, não, não. Não tem problema. Você dá um alarma de monstona. Um alarma grande assim... Ela entra pela umidade, ela entra lá embaixo do linho, ela vai comendo tudo por baixo e a abelha não... Se for uma abelha nova, ela não consegue segurar a água. Ele assiste aqui, filho. A água come tudo a família dela. Então, daí diminui as abelhas. Ela vai comer sempre as abelhas que vão nascendo. E é o mais serviço ainda para a vida. O Guaraipo, ele tem sempre as abelhas nascendo embaixo do disco, né? E a postura da rainha sempre em cima. Ela tem... É a única dos meliponites que tem essa característica, né? Os disco de cria vão afundando, de acordo com alguma coisa que elas têm, uma regra que elas têm, né? Os disco de cria... Os disco de cria afundam e vão sempre nascendo embaixo. E a rainha sempre está fazendo a postura em cima. E aquela coisa também de que Guaraipos têm mais de uma rainha. Eu tenho observado na nossa, na minha região onde eu trabalho, com meus Guaraipos, que os Guaraipos têm mais de uma rainha não são Guaraipos plenos e bem formados ainda. Então, quando você vê um Guaraipo com quatro rainhas, você vai pensar, nossa, quatro rainhas dá quatro divisão, dá duas divisão pelo menos. Então, é aí que você se engana. O Guaraipo com mais de uma rainha, ele tem uma deficiência que ele não está conseguindo controlar os hormônios das rainhas. Então, para a nossa região aqui, funciona assim. O Guaraipo desse aqui não tem duas rainhas. Então, ele é uma bebida plena, ela está bem estruturada, né? E ela consegue controlar a imunia, né? Entre as ferárias e a rainha. Tudo que nasce de rainha, que são vinte por cento, né? Ela tem que ser liquidada, né? Porque vai ser um incômodo isso. Vinte por cento das rainhas, tudo que elas jogam, tudo que nasce da rainha, é fora. A gente não vê, né? Porque elas jogam muito longe. A tecnologia se você pega lá, elas acham. Ou em outra região vai ser outra própria. Própria da cor na cera dela, né? Própria da cor na cera. Que é característica. Mas essa cor é devido à flor que ela visita? Ao próprio que ela acha lá e ela acha interesse. Você tem ideia de que flor, de madeira que é? Eu tenho visto lá, é... Nós temos que procurar essa coisa, porque hoje nós estamos dentro de um sistema e você não pode mais devassar. Você não pode mais cortar. Você tem que usar o que ela mesmo está proporcionando, sem você devassar. E este ponto de você conseguir um própolis de qualidade, um própolis que possa proporcionar uma pesquisa científica mais avançada dentro desta área, ele é de alto valor para a medicina e alto valor comercial monetário para os pequenos produtores, para melhorar a renda familiar, para melhorar a base alimentar através de recursos que possam servir, para comprar um sapato, faz corno, vestido e um caderno de água. Se você quiser ou não, o tempo vai passar. E durante esse período vocês podem colher um produto de qualidade. Nós temos criadores na região de São Paulo que não... Agora esse solzinho aqui está com açúcar. Dona do meliponário Massapê. Que mentira você quer que eu invente aí agora. Quanto está produzindo lá, as toneladas? Essa daí a gente colheu 60kg de 26 caixas. É, 60kg? Deu uma média de 2.8kg, teve uma que produziu 4.5kg. É legal lá. ...que depois possa ser melhor desenvolvido. Então começando com ecologia e conservação, os pontos importantes são... Educação formal e informal, no sentido de organizar melhor os processos educativos relacionados ao tema da ecologia e conservação com os meliponicultores. ... 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 ou que não seja velha também, não sei né, e vai ser com certeza uma nova. Eu não vou querer fazer isso em casa, hein? Isso faz e chama que tá para a produção dele mesmo. Tá para a produção dele mesmo. A bebizão que fala que já é uma aranha nova. Ah, você quer tirar uma foto do chupador? Chupa ele, então. É, ele sabe que você chupa. Não, aqui que chupa. Eu tiro a foto aqui, depois eu mando para a família, tá? Vai, vai, vamos? Tá se preparando. Não, mas... Prometa? Não, aí é. Exclusive. Agora todo mundo tá interessado em tirar ele. Então vamos lá, vamos tentar escorrer essa melgueira no balde para nós ver como é que fica lá. Como é que é feito, né? Como é que é na realidade, aquele negócio de seringa, o negócio lá é aquele negócio que não funciona, né? Se eu ia pegar uma dessas aqui de seringa, nós ia levar a tarde inteira. Então vamos lá. Aqui tá o balde do lado, né? Esse atroz aqui. Deixa eu passar. Então sempre coloca o balde aqui na mão esquerda, cara. A cor que fica o cerume aqui é muito bonito. Eu coloco a melgueira aqui, né? Já cai os pedacinhos próprios ali, né? E já fica no primeiro balde. Aí como é que faz? A gente vai abrindo, o corpo debaixo e acima, ó. Pega o primeiro descanto. Se a gente abrir o descanto, a gente vai cair no cabo do garfo, né? Pra ele ficar complicado. Então a gente vê os que tem mel e os que tem pólen. Tem uns que tem pólen aqui, ó. Lá estão uns aqui. Que é daquele pólen, daquele suco lá que foi feito lá na hora do almoço. A gente vai abrindo eles assim, ó. De forma que entra ar dentro, né? Deles vazam. Se abrir pouco, ele não vai. Esse aqui tá ainda aberto, bem pouco aqui, não vai vazar. Mas tem mel aqui dentro, vê? Pra gravar ali, né? Isso aqui não é abelha que é tratada, né? Faz... Faz 30 dias que foi colhido. Colhido um... Não me lembro o quanto aqui, mas um tanto talvez mais ou menos que nem esse. É um mês então, né? É, tá fazendo isso. Agora tem lugar que não tem nada, vê? Tem lugar que tá bem cheio, né? Não cabe mais nada. Ó. Olha isso aí. Procura uma, né? Não precisa achar. Não, né? Não. Olha os batalhos, cara. Tá? Vai seguindo os veios, hein? Ó, ó... Ó porque que a melgueira tem que ter o furo no meio agora, viu? Aqui, nesse lado aqui, impostou mel aqui embaixo, ó. Tá vendo? Se a melgueira tivesse um furo na beirada lá, já ia vazar mel lá pra trás. Então, pelo meio, ele não vaza, né? A beirada tá furada por isso que aconteceu a madeira, né? A madeira aqui se decompõe rapidamente, ó. Umidade. Sempre tem umidade. Sempre tem... Às vezes formigão. Sempre tem um bichinho que vai andando na beira. Isso é um sinal que o lugar tá... Ainda tem, né? Variedade, né? Tá mil ainda. Tem variedade. Tem um zangão. Tem essa zangão e tudo bem. Opa, opa... O conhece... Não sou do bicho. Não sou do bicho. Não sou do bicho. Não sou do bicho. Esse é um vagabundão? Não, não sou do vagabundão. É pai, né? Ele é boiola, hein, né? Tô artists, né? Só porque... Ele trabalha cubra... Não entra nem Robin heard a comprehende. Tá triste no teu bolso, Lucas. Ok. Có só que não tá possível. Sim, era que nós precisava ver alguém do truque. É um truque que fica grande aqui, velho. Eita! Faz muito tempo já. Faz muito tempo. Não tem ninguém. Não tem ninguém disposto, não. Não tem ninguém com jeito, né? Porque o mel conido tem o mel, né? O suco do mel dele é muito difícil. E agora, quando eu for lutar, eles podem fazer uma coisa que vocês conhecem. A área interna, ela para, um banhozinho, né? Não, eles que deram bastante. Se quiser que parar, ela pare. Pode parecer que não é uma vantagem, mas isso que é em relação a atos é uma coisa de vontade. Por isso que não tem atos aqui. Aqui é uma região que... Foi pego disso de uma, De outra, de outra, de outra. E foi feita as chamisinhas que eu tive de fazer aqui, né? Um chamisinho e Frankenstein. Foi feita há 30 dias atrás. É. É o que a gente faz aqui. Não faz divisão de um aumento. É? Chamisinho e Frankenstein. Tudo aqui do um, do outro. É uma forma de a gente recuperar os chamis que morrem no inverno, Que vai dar em torno aí de 20% de aumento. Todo ano. Aqui ela tá... Ela tá... Ela tá bem feita aqui. Aqui temos um... Predador aqui que é... Que é abelha-limã, né? Ela visitam muito as abelhas. Ela já teve cheia essa meldeira aqui, mas foi filhada. Então, não é folhida. É de extremilita-limão. Uma delha mesmo que a gente rouba, né? Então, essa meldeira, principalmente, é um dos mais visitados. Mais visitados. A gente não conseguiu pegar ela ainda, né? Mas... O que que se pega daí faz isso? Se pega ela pilhando... Dá dura nela, né? Mas põe adubo nela e ela morre. Sei lá... Se você ter... Não pode ter... Ah... Ah... A... Concorrência, né? Porque você já é a concorrência, né? Sei que já é o predador, né? Ela é o predador, né? Ela é o predador. O melde-conecultor, na verdade, ocupa o... O lugar da... 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 Ele que vem colher, né? E a meldeira-milita, na natureza, ela colhe dos melde-tunidos, né? Por isso que eles produzem ainda, né? Não talvez nem produzissem melde-tunidos, né? Então, ó... A gente tem que tirar a meldeira-milita de perto, né? Se... Se... Levar pro Irapa, levar pro Ibama, se puder, né? Eles criam lá, né? Eles criam lá, né? Eles criam lá, é ótimo, viu? Eu gostei dessa teoria. Eu vou passar essa pra frente também. Não, o filho vai tomar um melzinho no canudinho dela. Isso. Esse limão. Abelha-limão. Fazer o papel do limão, né? Já estamos esperando. Uhum. Ó... Pode experimentar aqui, ó. Esse vai ser diferente. Aqui ela faz pouco barro, aqui no litoral. É uma das caras. Eu não sei. Pegar uma outra. Não. Ninguém resiste a mastigar, né? Não. 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 E você tirar suas Bettias, né? Não. Se tiver um problema na abelha, ele vai afetar o seu beijo. Você pegou a abelha, né? Muito bom! Sofra! Estou ficando diferente. E você? É novo, só que 30 dias foi dividido. Olha a Cecília e a Emília. É importante. Essa é de uma planta chamada sangueiro. Você corta a casca dela assim e ela corta o sangue. Tem uma resina bem líquida, assim, de Mata Atlântica mesmo. Tem esse aí que dá o próprio vermelho? Tem aqui embaixo. Clicerma, a tubuna, que eu já fiz isso aqui, ela vira com o próprio. É? Também tem um sanguezinho, vamos ver como fica no âmbio dele, mas... Tem uma tubuna? Aqui tem uma formiga, essa coisa que foi feita aqui, foi uma formiga que fez essa terra do meu lado. Tinha, não tem mais, né? Já está aqui também, né? Mas ela não sabe a hora que nós vai junto, né? Eu estou tirando ela. Aqui dá para colher a mão um pouquinho. Essa é a tubuna também? Não, a tubuna não, a juba. Juba é nome indígena, viu? Uhum. Gurussu é nome... O certo é chamar pelo nome indígena. Sim. Ou alguém discorda disso. Só a ciência. 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 Só a ciência ver depois, né? É, exatamente. Ver depois. Esse ano você usa muita coisa da dos índias, né? Com certeza. A abelha aqui está boa. A abelha bem velha. Olha aqui, ó. A madeira, né? Esse aqui é para cegueiro bravo essa madeira. Não aguenta. É madeira boa. Olha aí, ó. Essa é a mais antiga que está em cima. Aqui, a abelha nova. Não é bom deixar cair muito a abelha nova. Tem cairnha nova ali, né? Tem cairnha nova ali, né? A saudade foi em cima de cura. Evita trazendo. Tem cairnha genética boa. No mato tem velho. Mesmo as outras espécies também são todas daqui? Ou você traz de outras? Não, uma da saia não. Enfim. Mas a gente vai levando, né? A Xantótica você traz de outro lugar ou é daqui também? Ah, a Xantótica é daqui também. E tem aqui. Aqui, ali pra lá. Fole, mel, mel... Lá na região não sei também, dá sim. Tem abelha que não é de lá? Como é que é? Tem abelha que não é de lá também? Vixe, mano, é só o que tem. Abelha de lá agora... Estamos aqui com uma da saia que foi trazida antes de Curitiba. A gente não sabia que não era nativa. E nem tem ninguém que possa comprovar isso, né? A gente viu que no mato não tem. E elas não enxameiam aqui, as que nós temos. Pra mim, aqui tinha também. Lá em cima elas enxameiam muito. Tem que ser uma irmã, tem que ser um dado. É uma beira que é uma coisa. Aí tem essa melgueira pra trocar aqui, ó. Se eu tivesse uma melgueira nova agora aqui, eu ia pôr uma melgueira nova lá. E essa aqui em cima, pra ela puxar aí pra baixo. Nunca pegar aqui e tirar a arrancada. Essas ceras elas aproveitam boa parte? Quase tudo? Tudo, sempre aproveitam tudo. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Pode ter cera. Pode ter cera, ó. Pode ter cera. Pode ter cera, ó. Dá pra colher também. Tudo bom. Hoje tá frio. Nós estamos no aeroporto nenhum, né? Hoje tá frio, velho. Essa aí eu não sei como é que vai acontecer, não. A abelha... Aqui é um bem, gordinha. Grandinha, não. Grandinha, não. Gordinha não, bunduda. Gordinha não, bunduda. Parece como tem a mosca aqui. Mas não é por isso, é mosca. É uma mosca que eu já vi hoje. A briga ela tava já. Ó. A rainha voltou aqui. A gente queria ver a rainha também. Onde que tá? 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 Ó. Onde que tá aí? Você não tá com medo disso? Mostrar. Ali, ó. Ela tá subindo, não ganhando. Ó, ele tá... Ó, ela já saiu, já voltou, né? Simples, né? Já voltou aí. Em cima. Qual que é? Quer um pouquinho com o cabelo lá? Vamos lá que ela vai brigar pro seu... Nossa. Esse aí é qual? É abeno também? É. Manduri. Esse dá pra... Dá pra colher nada de manduri. Dá pra alimentar. A massagem no couro cabeludo. Tem que ir atrás. E esse é mais amadeirado, né? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tá... Nossa. Esse ali só chegou com a vantagem. Tô só canudinho. Quando ele... Agora vai dar o arremate final. Agora ele deu uma fada que valeu cinco reais. É... Por isso que ele deu de todo um chão. Ah, que lindo! Tô mando ele. É. É... Não mais amarguinho. O resto é tudo água. Então quantas viagens a gente tem que fazer para colar uma? Nectar é uma aguinha doce, ela tem que desidratar e jogar fora a água. Experimenta esses aqui que são nectar, que você vê dá uma ideia. Esse aqui é mais aberto, vamos ver direto por ela. Não sei, não precisa pensar. Não sei, não sei. Vamos ver como está a costura dela. Olha, quase erramando. Erramando dela. Não tem problema. Não tem problema. O que elas fazem? Uma ou duas seguram a rainha nova que está fugindo, ela foge. E a outra parte é a cabeça. É brássico. Tem o lado bom, mas tem sempre o lado ruim. Não tem problema, né? Nem tudo é perfeito. Por último, a outra é a tipo da palhaça. É, tá. Essa é a abelha, né? Mas é científico, qual que é? Aquela é escutelares? Melipo na escutelares e melipo na munduri. Sim, tem que ser bem. É bom pra eles. É bom? Não é bom pra eles. É bom pra eles. Esse aqui é plantado mesmo. Não pode ser. Tenta, certo. Pena. Parece que aqui fica maravilhosa. Eu não posso pelar? É de eu tu? Tá valendo? Tá valendo ou não? Cadê o barco? Nós começamos a construir, tem uns pauzinhos para trabalhar. Tão forte que fez isso por aqui dentro do coxo de inatação. Esse mel aqui também separa. Dessa aqui nós não colhemos ainda. Ainda não. Talvez para o ano que vem nós vamos deixar mais para o mel já, para ir fazer uma degustação e introduzir no mercado. Diz que quando está aberto não está pronto o mel. Quando está aberto, quando não abre assim que saiu a parte do pote em cima. Quando está aberto assim. E virou ele não estava vendendo o mel dele ou nada? Está aberto assim, aqui ela mesmo deixou aberto. Paraíba? Tá, então e essa aqui? Essa abriu quando abriu aqui. Posso pegar um perfeito? Olha aí a abelha. Também a abriu para os tutelares. Está trabalhando bonito. Estão fazendo o caminho novo. Isso aqui também é a divisão nova de poucos dias. Ela faz uma entrada bonita. Lá ela chega a fazer grandes assim também? Faz. Faz grandes. Eu acho que varia um pouco da região também. Mas ela faz essas garrinhas igualzinha a sua está fazendo velho. Fazer a variação de temperatura que deu nesse dia, né? Está muito ruim. Só está bom quando ela faz o canudo redondo e está bem bonito, né? Bem redondo, né? Aí você chama de anel, né? Deve estar tudo estupido esse negócio aí. Tem que se aumentar. A doeste que vai virar. A doeste que vai virar. Tem que iria bonito também. Aquilo não ia mais. Perdi muito tempo. Dava larvona de mosca. Larvona muito assim, parou agora. Ficou muito legal. Mas aí não está juntando larva por baixo do plástico? Nesse sistema aqui não. O furo para a larva entrar é lá no meio. Ela não faz toda essa volta. E naquele plástico que entrava por aqui, daí, né? Pelo lado, assim, em cima do fundo, a larva entrava para o plástico. Quando era pequenininha, ela ia lá e quando via, quando o chão era fraco, assim, quando você via, já tinha comido com artigo. Mas isso aqui é uma alça oca embaixo ou é uma peça só maciça? Não, isso aqui é uma tábua grossa. De madeira assim bem macia, né? Corosa, né? E ela tem um furo lá no meio, só. O furo é do tamanho de um copo, assim. Vamos abrir para ver, né? Vê é um grande palavra. Olha lá, o disco de cria. Ainda.